Yeah! Isto é Hamilton Produções Representando o Senhor Contrário 2 Essas fotos rendem comigo só para... Tudo o que eu faço dá para estar 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 Lá no semáforo, ao contrário Os motoristas, ao contrário Tudo o que eu faço dá para estar Tudo o que eu faço dá para estar Mas conta lá, o que é que aconteceu? O que é que eu faço dá para estar Saio lá no domingo, ao contrário Como todos saibam, é o dono do cenário Mais um dia de trabalho, lá vou eu Chego logo à estrada, logo a chegar Vejo o niga bem rasgado Com a passar e logo ouvindo A 120 centímetros por segundo Mano aqui você não passa, para, para Mas logo vai estopar bem na minha cara E com o olhar de Kung Fu Eu falo e disse Niga, eu quero a cédula peçoada E o atestado espetanar-te quando O motorista Tudo o que eu faço dá para estar Tudo o que eu faço dá para estar Hehehehe Essas coisas não aguentam com o seu contrário No outro dia saio eu Pensionado Vou rodar logo a minha bike numa poupa Quando eu paro lá com as bradas Todos já conduzem Todos já reparam e tudo mais Quando chega lá no semáforo Tudo para, a gente logo marca Eu falo o verde e eu me barro E todos basam e eu lá digo Mas que burrinhos, que burrinhos Ah deixa lá vou vos mostrar Como se passa no semáforo Tudo o que eu faço dá para estar 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 Lá no semáforo ao contrário Com os motoristas Tudo o que eu faço dá para estar Tudo o que eu faço dá para estar Tudo o que eu faço dá para estar E nem parece que tem atestado a escrita lá O Jornal Bão escola só pra quê? Pra vir aqui e passar louco na estrada com o Jornal Verde Essas putas não aguentam com o seu coração O contrário